A doutora Deolane e o Luiz Batti se relacionam há mais de dois anos e você não sabia. Mas não te julgo não, porque muita gente não sabia, mas nesse vídeo eu vou revelar 100% de forma exclusiva os detalhes dessa relação. Então fica aí comigo até o final. Bom, galera, tem uma surpresa pra vocês também no final do vídeo, hein? Quem quiser faturar de graça é só assistir até o final, mas vamos ao que interessa. Esse final de semana, a Paginal Finetei fez essa seguinte postagem. Eita! Deolane postou uma foto parabenizando o Batti e logo em seguida postou outra com a música Tia Sumi pro Brasil. O que acharam? Haha! Após essa postagem, os comentários foram inúmeros, né, mano? A começar aí pelo Tiago Rocha, o jornalista Tiago Rocha, conceituadíssimo. Ele comentou, lindo casal. O Choquei da Vila comentou, ele não era gay? Temos a resposta pra essa pergunta também, Choquei da Vila. Aguarda aí que eu vou colocar pra vocês. A Bruna Gabriela comentou, jurava que ele gostava de outra fruta. É, galera, mas não é bem assim, tá? Bom, galera, Luiz Batti não é o que vocês estão pensando. O cara é muito desenrolado, inclusive. Luiz Batti se relacionou já com uma apresentadora do SBT, né? Já saiu várias matérias, inclusive no Portal Band saiu a seguinte matéria. Luiz Batti revela namoro com a apresentadora do SBT. Luiz Batti participou de um programa no SBT neste domingo, dia 7, e revelou que já namorou Ellen Ganzaroli na época do extinto programa Fantasia. O jornalista deixou o Silvio Santos incrédulo e quis saber se o empresário também teve um relacionamento com a apresentadora. E, mano, tem vários relatos ali, várias fotos do Batti com a Ellen Ganzaroli. Realmente, o maluco é desenrolado nas ideias. Bom, pessoal, mas esse romance entre Deulani e Luiz Batti não começou agora, tá? Começou com uma treta insana. Bom, galera, e essa relação do Luiz Batti e doutora Deulani começou com uma treta insana, mano? Tá tudo relatado nas redes sociais. Vou colocar pra vocês como começou essa treta aí. ...tribuído às mensagens que estavam sendo vinculadas ao meu respeito. Então, para de enfeitar. Francisco foi abordado. Ele tinha um mandado de prisão a ser cumprido no regime semiaberto por porte de arma. Não tem nada a ver com as denúncias que fizeram a meu respeito. E eu vou falar pra vocês, viu? A pessoa tem que ser forte mesmo. Se Deus deu as melhores batalhas dele para os melhores soldados, ele deve ter me confundido com o Rambo. Porque o que esse rapaz tem a ver com a minha vida? O que eu tenho a ver com a vida dele? O quê? Quanta informação mentirosa. Eu disponibilizei a cópia do boletim de ocorrência que eu fiz. Em qual momento eu falei desse rapaz? E nenhuma notícia mentirosa que foi divulgada sobre mim falaram algo desse rapaz. Falaram de outras pessoas que sequer eu conheço. Até quando vocês vão querer fazer as pessoas se matarem por julgamentos alheios? Até quando isso deixa vocês dormirem, vocês colocarem a cabeça no travesseiro e descansar? Quando? Até quando vocês vão em busca da verdade, ultrapassando os princípios de amar o próximo, de ajudar o próximo, de ser amor? Deixa eu falar um negócio aqui. Primeira coisa de tudo, meu respeito para a Deulane, entendo o momento que ela está passando, mas as notícias precisam ser repassadas. E eu trabalho aqui, como ela mesma disse, sou incansável, sou obstinado em busca da informação. E eu quero avisar a Deulane, que ao contrário do que ela disse, ela foi procurada hoje por mim, às 2h40 da tarde. Ela teve, inclusive, ciência que eu estava tentando falar com ela sobre a prisão do Esma... Bom, pessoal, não demorou muito, né? E o menino ousado, Luiz Bat, já foi para cima da doutora. Ele viu que a treta ali realmente chamou a atenção da doutora. Eu acho que ele foi para o direct, dê-me para lá, dê-me para cá. Acabou que o malandro caiu no papo da doutora e se apaixonou, mano. Se apaixonou, perdeu a vergonha, entrava em todas as lives da doutora e dentro. Só ideia. Dentro, dentro, dentro. Dá uma olhadinha aí que está tudo relatado. Bom, pessoal, esse foi o momento, mano. Dá uma olhadinha nesse print aí, mano. Aqui foi a pergunta do Bat, ó. Se liga aí, ó. Ele colocou, vem aqui em casa, tem corote. Caramba, Bat, te convidando para tomar um corotinho, cara. Ele está de sacanagem, né, mano? E a Deulane teve que responder, né, mano? Ela falou aí, respondeu à altura. Se liga aí, ó. Claro que eu sou louca, né? Eu sou louca de universitário, eu sou louca de universitário. Eu tenho medo desse homem, cara. Esse homem fica me seguindo 24 horas. Eu e o seu pai. Se jogaram a minha. Tá pelada no meu quarto e hoje tá sentindo pra subir e tal, descendo aqui sem camisinha. Fala no meu ouvido, que tá na matinha. Acelera o meu vídeo. Vinte minutos, uma bola esperando a quadrilha. E com o novo só tem maluqueiro chique. E a água no xingue comentando, casa liga, patricinha, moça na rua e vitão pra dar. Eu tenho vontade de pra dar. Hum. Quem? Tu? Tá banido? Mas aí tu quer fazer no meu, não vai. Ó o Bate, vem aqui em casa, tem corote. Ah, já lá, já. Corote não dá, Bate. Eu não bebo corote. Mas só bebe de um e real. Não demorou muito pra sair esse primeiro encontro entre doutora Deolane e Luiz Bate. O cão, quando não vem, manda o secretário. Esse cara me persegue. Sabe quando você desperta, amores? Eu fiz esse encontro. Que mais? Mais bonita que na foto, viu? Sou mais bonita pessoalmente? A bonita pessoalmente. Eu te disse, besta, pra não falar mal de mim. Eu vou te falar bonita, falei bonita. A dona Álvaro é como um falso. Vou te falar uma coisa. Melhor que você só tem uma pessoa. Eu mesmo. A dona Álvaro. A dona Álvaro. Eu. Você nunca mais fala mal de mim, rede nacional, tá? Você, você, agora, tá minha amiga? A mãe é igual de pirona. Ou engole ou vomita. Você prefere o quê? Ela me contou. Virou meu best de frente. Eu juro, nunca mais eu digo. Ela encontrou o pior. Daquela água eu não beberei. Ela encontrou o pior. Bom, pessoal. Vou mostrar pra vocês agora como foi o segundo encontro. E esse foi muito mais sério. Por quê? A doutora fez questão de apresentar o bate pra família, filho. Os dois, porque o blue tá pra acabar. Então, a gente coloca um pouco de Royal Salute aqui, senhor. Ai, caralho. Não, não, não mistura, não. Não pode misturar, não? Não, acho que vai dar errado. Vai dar ruim. Não, acho que pode. Ou ia misturar corote. Eita, porra, é hoje. Olha, eu e meu best friend. Vamos virar pra cá, vamos virar pra cá, porque senão o povo nem... Ah, agora sim, ó. Ah, agora ficou mais claro. Agora, aí, ó. E essa amizade? Esquece, né? Vão ter que o quê? Esquece, hein? Vai ter que aceitar. Olha só, vocês não sabem a bomba que eu vou revelar daqui a pouco da Adelane. Teu furico, mentira. Espera, espera, espera. Ai, gente, todo mundo aqui, ó. Chegando aqui mais um dia em casa. Nossa, cansado do trabalho. O dia inteiro trabalhando, sabadão. Agora é só alegria, vou descansar. Não. Dá um tempo, né? Me esquece. Aqui é a minha cara, uma pena eu não gostar, viu? Não, a minha cara, fala a verdade, cara. Não, dá um perrion, tô falando. É a minha cara. Não, não é gatilho. Olha. Olha o cão. Ai, meu Deus. Chegando aqui mais um dia em casa. Nossa, cansado do trabalho. O dia inteiro trabalhando, sabadão. Agora é só alegria, vou descansar. Não. Dá um tempo, né? Me esquece. Oi, a gente. Que sorte ricas, educadas, gente. Tamo de dieta, gente. Olha só as bebidas. É só bebidas. A única exigência que eu tive pra receber as outras bebidas. A outra quer feijoada uma hora dessa. Não, eu não sou chique, não. Não, tamo de dieta. Os cachorros do bate estão pra expulsar. Como que é, Daniele? Insigna de um bate. Vai, vai, Daniele. Esse cara falou tão mal de mirada. Vai. Trava na beleza. Nem nos meus maiores sonhos eu imaginei estar tomando dão perrion com bate. Vem cá. Pra chamar as doutoras. É, pessoal. Eu sei, eu sei que vocês se sentiam enganados esse tempo inteiro. Mas agora tá tudo esclarecido, né? Bom, vou deixar minha opinião sobre o vídeo. Eu realmente torço pra que a doutora encontre alguém. Desde que o Kevin faleceu, a gente nunca ouviu falar nada de doutora Deolane com outra pessoa. Ou com famosos e tal. Teve um relacionamentozinho ou outro ali, de leves, mas nada que durou. E com o Batman, como eu mostrei pra vocês, já conhece o Batman há um tempão, né? Então ele já vem flertando com essa relação aí, juntamente com a doutora, já vem há um tempo. A gente torce pra que dê certo. Eu quero saber a opinião de vocês sobre essa situação. Principalmente dos gays aí. Vocês acham que o Batman era gay mesmo? É gay? Comenta aí abaixo. Eu sei que tem muito aí que se inscreve no canal, sem preconceito nenhum com vocês. E quem não for gay também comenta aí, mano. O que vocês acham dessa relação da doutora? Tô de olho nos comentários. O único canal do Brasil que responde 100% dos comentários é o canal do Regis. E eu deixei um aviso pra vocês no começo do vídeo. E agora é a hora, mano. Eu vou mandar exatos 5 picks. Vou escolher 5 pessoas que comentaram nesse vídeo, né? Pra receber esse prêmio aí. Inclusive, esse valor eu vou mostrar no próximo vídeo. Quem ganhou e quanto ganhou também, tá? Então comenta muito aí abaixo. Pega esse vídeo. Posta nos seus stories pra ajudar a dar uma divulgada no vídeo aí pra gente. E você vai concorrer aí a esse picks. Demorou? Aqui do lado agora vai aparecer os últimos vídeos que eu postei no canal. E, mano, só vídeo fenômeno. Se você não assistiu ainda, corre lá pra assistir. Que tá um melhor que o outro. E é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis. E é nóis.